Amores, e antes de assistir esse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as coreografias. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as cores. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as cores. E curte o som de favela e que não para de dançar. Se você não se revela é só taca bebida nela que eu quero ver você não se soltar. E então sua. Tome e depois desce. Tome e depois desce. Tome e depois desce. Vai de black ou de red. Vai. Tome e depois desce. Vai. Tome e depois desce. Toma. Tome e depois desce. Tem latão, tem long neck. Vai descendo, descendo com seu bumbum batendo e vai descendo, descendo. Vai. Vai descendo, descendo, descendo com o bumbum batendo e vai descendo, descendo. Vai. Vai. Tome e depois desce. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho